Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente quero que vocês deixem bastante like pessoal para estar me ajudando, tá certo? Eu dei meio que uma amiguinha pessoal que eu tava precisando desse tempinho porque não é fácil estar aqui na plataforma e ter que cuidar de casa e ter que cuidar de um mundo fora da internet, então precisava desse tempinho, mas eu não esqueci de vocês não, viu? Então, eu vou mostrar a vocês algumas comprinhas que fizemos na hora, finalzinho de ano, essas coisas, essas coisas. Então desde já deixa aí bastante like, compartilha, você que aí tá do outro lado, deixa bastante like, vamos ver. Essa daqui ficou preta, ó, essa blusinha, eu achei ela tão bonitinha e baratinha, muito linda. Ela é, acho que é M, acho que é M, eu achei bonitinha. Agora para Natal, eu vou usar ela no Natal, eu acho, né? Esse daqui foi mozão que me deu, tá? Ai gente, eu achei ela tão linda. O meu negro que me deu, eu achei ela muito linda, muito linda mesmo. É nessa estampa aqui que vocês estão vendo. Ela é uma M também, porém, ela é soltinha, sabe? Eu gostei muito dela, principalmente desse detalhe aqui, ó. E muito linda. E, é, compramos, na verdade eu comprei, que tava faltando pra mim, que eu vou ser madrinha de Júlia, da menina de minha irmã, comadre, e não poderia faltar, obviamente, que vai ser dia 25. Aí comprei um vestido, já tô dando spoilers aqui pra vocês, tá? Eu gostei muito da cor dele, muito, 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 muito. É basicamente desse jeito. Ele tem um zíper atrás, ó. É M, eu acho. Quando for no dia, eu vou fazer um arrume-se comigo, é, um pouquinho, porque vai ser muito corrido, tá? Entendendo? Então, vou dar o meu máximo aí, tá certo? E, comprou aqui o meu negro, é, um short, deixa eu tirar esse daqui. Deixa eu só pôr no bolso. Um short, ele tava precisando. Pra sair, ele já tem algum, acho que é dois. Aí comprou só esse daqui. Ele já tinha, comprou algumas, algumas blusas, coisa e tal, só que eu não, não filmei. E, vamos ver se nós compram um tênis pra, pra ele ir também, pro batizado, né? Mas eu achei tão bonito. Não é fazendo publi ou algo do tipo, eu também tô vendo por, por isso não. Mas, a gente compra, é super em conta, né, gente? Essas foram as comprinhas. Sandália eu já tenho. Então, não preciso, só vai comprar pro meu, meu marido. E, é, calça, camisa também já tem, tá? E, outra coisa que eu queria muito, faz muito tempo, muito tempo e não tinha condições e quando tinha sempre aparece alguma coisa assim, diferente, que é pra gente dar prioridade, tá bom? Então, é, inclusive eu vou já usar. O que será? Esse é um pouco diferente, não é uma roupa, não é um calçado, é um anjol, é um biju, nada disso, nada disso. Porém, acredito que quase todas as mulheres têm ou querem. O secador, ele é da, da Britânia, depois eu vou fazer minhas primeiras impressões, tá, dele. E alguns truques, assim, que eu aprendi, tá certo? Ó, a capa dele é grande. Ele, ah, não vou dar esporte demais não, mas, ah, foi as comprinhas desse final, finalzinho de ano, né? E tem aqui, de regula, né? Aqui o jato frio, aqui ele gira e sai, como vocês sabem. E basicamente é isso, gente. Já dei esporte aí, é, do que é o que eu vou vestir pra, no, no batizado. E, em relação a Natal, é, Ano Novo, a blusinha, aí eu não sei se eu, o que é que vocês acham? Me deixa aqui nos comentários, se eu visto esta ou esta. Eu gostei de todas as duas. É, e, tipo, Natal a gente vai pra casa do, da mãe do, do esposo de minha irmã. E, é, virado de ano vai ficar só a gente aqui mesmo, né? A família aqui. É, ainda não podemos sair, evitar aglomerações. Tem duas bebês por aqui. Então, a gente vai ficar aqui em casa. Se for ter algo aí, pode ter certeza que eu vou estar compartilhando com vocês, tá certo? E, no mais, é isso. Se, por um acaso, eu for comprar mais alguma coisinha, depois eu mostro pra vocês. Mas, acredito que não, que só foram isso mesmo. Então, muito obrigada por você estar até aqui, hein? Deixo bastante like, se você que não é inscrito, se inscreva, tá certo? E, até o próximo vídeo. E, até o próximo vídeo.